Meu nome é Isabelle Ávila, meu mano no município de Ocário, estudo na escola de Alquimaxim de Sousa e faço 4 anos de ouvir falar da história O Pote Vazio. Ping era um menino que ele gostava muito de plantar flores, arbustos e árvores frutíferos enormes. Um dia o imperador percebeu que ele estava ficando muito velho e ele precisava de alguém para governar o país depois dele. Então ele convidou todas as crianças do país para receber suas sementes e a criança que plantasse a flor mais bonita ganharia. Todas as crianças de todo o país foram até o palácio para receber suas sementes. Quando todos receberam suas sementes foram para casa. Ping também foi para sua casa plantar sua flor. Quando ele chegou, ele plantou a flor com muito cuidado. Ele regava todos os dias, só que nada aconteceu. Ele resolveu trocar para um pote maior e com terra melhor, só que também não resolveu. No dia de mostrar as flores, o imperador viu todas as flores e disse que todas eram muito bonitas. Mas quando ele viu o ping, ele perguntou por que ele tinha trago um pote vazio sem nenhuma flor. Ping disse que ele tinha cuidado muito bem, ele tinha até trocado para um pote maior e com melhor terra, só que não tinha crescido nenhuma flor. Então, o imperador disse que todas as sementes estavam queimadas e que nenhuma poderia brotar. Então, ele escolheu o ping para ser o imperador depois dele, porque ele foi o único que não trouxe uma flor, mas ele trouxe a pura verdade. Obrigado. Obrigado.